Eu assisti a Passa Galera, né? Eba! Conversei com a galera, os protagonistas, e uma das coisas que eu amei, a sua participação, sendo você mesma, achei ali aquele momento do teste, né, muito, muito divertido. Muito. Como foi pra você vir aí fazer você mesma? Foi curioso, foi divertido, foi gostoso. Eu confesso que eu fiquei meio nervosinha mesmo ali naquela cena, falei, gente, será que eu vou conseguir me emocionar? E meio que foi quase de primeira, assim, foi quase genuína aquela cara deles, assim, mano, ela chora. Mas, é, eu amei que o filme é de uma coragem, sabe? É de uma audácia, de uma inteligência, um roteiro tão bem feito, tão bem amarradinho, viradas, puxa, sabe, cenas de ação, é um gênero pouco explorado, talvez, pelo brasileiro, ficar aqui mostrando que é muito possível tão bom quanto todos esses livros internacionais, que não até melhorem alguns casos. E, nossa, é Brasil, sabe? Então, eu fico muito ansiada, espero que as pessoas assistam o cinema, porque é assim que a gente consegue dar audiências no cinema nacional, tipo, das primeiras semanas. e eu fiquei muito feliz de estar naquela sequência do banco com a Dona Irene Ravacho, com a Jornal da Grinch, com a Marcos Lourdes, com os meninos, a Luciana Paz, que eu amo, que ela coloca a cena em tudo que ela faz, e a gente trabalha junto direto. A gente vai vendo a galera chegando, né? E você falou da cena do teste, você lembrou de alguma situação de teste? Não, eu acabei de contar, eu faço teste, né, hoje, assim, isso de teste é comum, assim, não é tão ativo, porque já tem um nome, não, muitas vezes você faz teste, e eu não tenho problema em fazer teste. Mas já, já aconteceu que eu saí de testes, assim, nossa, fiz muito mal, sabe? Sofrendo, e ao contrário também, sabe? Nossa, tem tudo de mim, e é difícil eu sentir nessas vezes. Mas, não tenho nada especificamente, mas eu achei divertido, assim, o povo foi conduzido, a diversão do papel. E natural ali também, né? A cara deles é excepcional pra você e pra Irene. Da Irene eu ri muito, e eles ficam assim, e ela, né, é uma lenda? Ela pode fazer outro personagem. Não tá muito bom? A humildade, né, de um medalhão, né? Sim, caso dela, então, meu Deus, ela e se fala. Mas é isso, eu acho que é ter essa irreverência, sabe? E ao mesmo tempo junto com a inteligência, o que eu acho muito legal. Pra te liberar, vamos roubar muito do seu tempo, você tem algum spoilerzinho aí da tela que você tá, tipo, volta pra TV aberta? Então, saiu hoje uma matéria que eu não tava contando porque eu achava um grande spoiler, mas tá saindo já. É que a minha personagem, ela perde a memória. E tem as filhas trocadas. Não, isso foi o que me fez, você aceitável. Quando você deu o roteiro, foi isso que... Quando eu... E esse novos da personagem, ela passa por essa situação de perder a memória, de ser uma mulher bem à frente do tempo dela, foi casada com um homem negro, que ele foi morto, que ele foi confundido por bandido, de forma injusta, ele era uma pessoa de matemática. Então, isso pra aquele tempo, nos anos de 42, você vê que uma mulher de fibra, uma mulher corajosa, uma branca, né? Tem uma filha negra, que acaba ficando viúva. Tudo é santo. Tudo é santo. Então, tem esse... Essa... A única coisa que ela lembra é que ela tem uma filha aí que se chama Beatriz. E eles dão um jeito, eles, o Nile e o Fabio, de personagens, Maristela e Juliano, dão um jeito de apagar o passado dela. O dinheiro, tudo isso consegue, né? E com mais atitudes. Então, eles apagam o passado dela, ela não tem fome, não tem mais nada e colocam a Maisa no lugar, como se fosse a minha.